Hoje, 29 de janeiro, está fazendo 115 anos que morreu José do Patrocínio. Certamente tem rua na sua cidade com o nome dele. Ele foi formado em farmácia, era um abolicionista, considerado o tigre da abolição, jornalista também, grande orador. Ele morreu pobre, morando num barraco. Recente tinha feito um discurso em homenagem a Santos Dumont. Quando saiu a abolição, ele, líder abolicionista, ele é praticamente o símbolo do movimento negro. Ele fez o primeiro movimento negro. Ele ajoelhou-se diante da princesa Isabel e beijou a sua mão. Foi um grande sacrifício. Isabel libertou os escravos e derrubou o império, derrubou a monarquia. Porque houve uma reação muito grande contra o império, que fortaleceu os republicanos por falta da mão de obra gratuita que eram os negros que foram trazidos da África. José do Patrocínio. Bom, vou começar agora a gravação de rádio para esta quarta-feira. Na hora que você estiver vendo e ouvindo o meu comentário, as 320, 330 emissoras de rádio já o terão posto no ar. Então vamos lá, não esqueça de se inscrever, se já não estiver inscrito, e de dar o seu like ou o seu dislike. Bom dia. O ministro interino da Casa Civil decolou da Índia ministro interino e pousou em Brasília ministro interinhamente demitido. Quando ele chegou aqui, Bolsonaro já tinha chegado na frente dele e o demitiu sumariamente, por ele ter usado um avião da Força Aérea Brasileira, de forma legal, mas ferindo um compromisso do presidente com o seu eleitorado sobre o cuidado no uso dos recursos do governo. Ele foi com esse avião de Brasília para Davos, com duas assessoras, e de lá ainda foi para Nova Delhi. Quando o presidente soube, ficou irritado e, chegando aqui, o demitiu. Depois avisou o ministro dele, o Onyx Lorenzoni, que está em férias nos Estados Unidos. E o Onyx ficou livre para nomear o substituto que já foi nomeado. Um outro demitido foi o presidente do INSS, demitido pelo secretário de Previdência, Rogério Marinho. Também o demitiu porque estão se formando longas filas na Previdência, para aposentadoria, etc. E estão, inclusive, convocando militares para tocar os processos. E houve uma outra punição, a do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Porque lá, quando pegaram aquela cocaína do sargento dentro de um avião que auxiliava a viagem do presidente da República para o Japão, ele está preso lá na Espanha. Naquela época, o ministro Weintraub postou no Twitter a seguinte observação. No passado, o avião presidencial já transportava drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Pois a Comissão de Ética do governo considerou isso uma infração ao Código de Conduta, por falta de respeito a dois ex-presidentes, e o advertiu para que não faça mais isso. Foi considerada uma punição essa advertência. Mas, voltando ao presidente Bolsonaro, ele chegou no aeroporto pelas oito e meia, lá na frente do Palácio Alvorada, antes de tomar um banho e ir para o Palácio do Planalto, ele ainda deu entrevista e disse aquilo que não é surpresa para os que me acompanham. Moro não mordeu a isca, nem ele mordeu a isca dessa fake news que inventaram sobre Moro está sendo fritado, Moro vai perder uma parte do Ministério da Justiça. O presidente reafirmou, Moro e eu não mordemos a isca. Ele, depois do banho, já foi para o Palácio do Planalto trabalhar e almoçou com o vice-presidente Mourão, que deve ter feito um relatório para ele, daquelas histórias do Witzel, que publicou, sem pedir licença, um telefonema entre Witzel e Mourão. Aliás, o governador do Rio de Janeiro pediu desculpas ontem ao vice-presidente Mourão por ter divulgado. Eu acho que ele não tem mais idade para fazer isso, sem perguntar, dizer que foi uma distração. Mas, enfim, e almoçou também com o ministro da Defesa, que, como sempre, as Forças Armadas é que são mobilizadas em primeiro lugar para socorrer os estados nesses casos de calamidade pública, como os que estão acontecendo no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. De Brasília, Alexandre Garcia.